Olá, Capitães! Hoje vamos te mostrar 5 truques para que você domine todos os aspectos dos incríveis encuraçados italianos no World of Warships. Então já deixa aquele likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Os encuraçados italianos são caracterizados por seu acesso a munição semi-penetrante ou SAP, ao invés da munição explosiva ou HE encontrada nos encuraçados de outras nações. Isso oferece algumas vantagens e desvantagens únicas, especialmente combinando com a precisão abaixo da média desses navios. A SAP pode ser sua munição mais útil a longas distâncias, já que a sua precisão ruim vai tornar difícil atingir partes específicas com a munição penetrante ou AP, que geralmente é usada para causar danos massivos nas cidadelas de navios inimigos, uma preocupação que você não vai ter com a SAP, cujo propósito é causar danos significativos nas partes menos blindadas dos navios inimigos. Para os encuraçados italianos, a munição AP se torna mais útil apenas em combates a curta distância, onde sua desvantagem e imprecisão se torna menos relevante. A troca constante de munição para se adaptar a diferentes situações é parte essencial do estilo de jogo dos encuraçados italianos. Por essa razão, eles têm uma vantagem única, podendo trocar de munição mais rapidamente do que outros encuraçados, cujo tempo de troca de munição é sempre equivalente ao tempo de recarga dos canhões. Mas você pode acelerar um pouquinho o tempo para trocar de munição ainda mais usando a habilidade de comandante e carregador de canhão. Os encuraçados italianos são feitos para combates de médio e curto alcance, sendo pouco úteis a longas distâncias. No World of Warships, trabalho em equipe é essencial para o sucesso. Seus aliados podem compensar as desvantagens do seu navio com as vantagens dos navios deles. Com cada jogador fazendo a sua parte e aproveitando ao máximo o potencial dos seus navios, a vantagem vai estar garantida. Por isso, o World of Warships é um jogo melhor aproveitado com os amigos. Então, que tal compartilhar esse presente incrível que eu tenho para você e os seus amigos? A chance de comandarem sua própria frota com os navios mais poderosos do mundo, incluindo os do Brasil, numa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores do Brasil e do mundo. Ao clicar no link da descrição abaixo, você vai desbloquear um pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que inclui o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso, dois navios impressionantes, o poderoso encuraçado New York e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki, além de vários recursos para vocês construírem frotas incríveis. Aproveite essa oportunidade exclusiva, chame os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes. Sendo navios para combates de curta distância, os encuraçados italianos se beneficiam do elemento surpresa. A capacidade de chegar em posições vantajosas e atacar os seus oponentes de direções inesperadas é algo que nenhum jogador buscando dominar esses navios deve negligenciar. Portanto, é altamente recomendado que você maximize o ocultamento e a velocidade dos seus encuraçados italianos. Para melhorar o ocultamento dos seus navios, você deverá utilizar a habilidade de comandante especialista em ocultação e a melhoria e modificação do sistema de ocultamento 1, ambos oferecendo uma redução de 10% no seu ocultamento. Já para aumentar sua velocidade, a gente recomenda que você equipe o sinal de combate Sierra Mike, que vai aumentar sua velocidade máxima em 5% e a habilidade de comandante rápido, que aumenta a velocidade máxima em 10% sempre que o seu navio não estiver detectado. Como a gente já mencionou, os encuraçados italianos não possuem acesso a munição explosiva, apenas as munições penetrante e semi-penetrante estão à sua disposição. Ambas são munições cujo dano se torna bem menos consistente contra ovos angulados, ou seja, qualquer navio que não esteja expondo sua lateral para você. Naturalmente, seu objetivo é tomar posições nos flancos, onde você possa forçar seus oponentes a apresentar laterais e puni-los quando fizerem isso. Entretanto, você nem sempre vai ter o luxo de poder se posicionar da forma mais ideal possível, então é importante saber como agir em situações menos favoráveis, onde seus oponentes não estiverem dispostos a expor as laterais para você. Primeiramente, você vai precisar se familiarizar com as mecânicas de overmatch, sobre a qual a gente já criou um guia completo no canal. Mas para oferecer uma versão resumida, de um modo geral, os encuraçados italianos podem penetrar as proas e popas da maioria dos cruzadores no jogo, independente do quão angulado estejam. Então você pode mirar nessas áreas com a sua munição penetrante, e potencialmente atingir as cidadelas desses cruzadores. Por outro lado, ao enfrentar encuraçados, a maioria deles possuem uma pro e popa muito blindadas, então você não vai conseguir penetrá-las quando eles estiverem angulados. Em vez disso, você vai ter que carregar sua munição semi-penetrante e tentar atingir a superestrutura desses encuraçados, mirando um pouco mais para cima com os canhões principais. A superestrutura é a parte menos blindada de qualquer navio, então você ainda vai conseguir causar algum dano nessas áreas, mesmo que o alvo esteja angulado. Ao disparar contra alvos angulados, mesmo que a sua mira seja certeira, você não deve esperar causar um dano significativo. O ideal para os encuraçados italianos é sempre atacar seus alvos pelas laterais, mas mesmo que o seu dano contra alvos angulados não seja significativo, algum dano é sempre melhor do que nenhum. E claro, manter seus canhões disparando significa manter a pressão sobre os seus inimigos, e oponentes sob pressão tendem a cometer erros com mais frequência. A partir do nível 8, os encuraçados italianos passam até acesso ao gerador de fumaça de escape, e esse consumível é o complemento perfeito para o estilo de jogo agressivo desses navios. Ao ativá-lo, uma cortina de fumaça vai ser gerada, acompanhando o seu navio independente da sua velocidade. Mas é importante notar que esse gerador de fumaça só dura 45 segundos, e tem um longo tempo de recarga de 180 segundos. Então você vai ter que aprender a usar essa poderosa ferramenta na hora certa. O gerador de fumaça de escape pode cobrir o seu avanço contra um oponente, ou, como o seu nome implica, ser utilizado para escapar de uma situação problemática. Tenha em mente que o gerador de fumaça vai manter seu navio escondido, mas apenas enquanto você não disparar os seus canhões. O gerador de fumaça de escape também pode ser combinado com a habilidade de comandante rápido, que a gente mencionou anteriormente, permitindo que você fuja ou avance contra os seus inimigos ainda mais rapidamente. Os canhões dos encuraçados italianos não são muito precisos, e não tem muito que a gente possa fazer para resolver esse problema. Sua recarga também tende a ser bem demorada. Ambas as desvantagens servem para balancear seu acesso à manição semi-penetrante, já que, do contrário, esses navios seriam muito poderosos. Felizmente, a questão da recarga longa é algo que a gente pode resolver. Para isso, vamos precisar da habilidade de comandante furioso. Essa habilidade vai reduzir a recarga dos seus canhões de acordo com o número de incêndios ou inundações presentes no seu navio. O primeiro incêndio ou inundação oferecendo uma redução de 10% na recarga dos seus canhões principais, e a cada incêndio ou inundação subsequente oferecendo uma redução adicional de 5%. Além disso, a partir do nível 9, você vai poder equipar seus encuraçados italianos com a modificação da bateria principal 3, que vai oferecer uma redução de 12% na recarga dos seus canhões. Combinada com a habilidade de comandante furioso, essa melhoria vai dar aos seus encuraçados italianos um tempo de recarga bem mais dentro dos padrões para os outros encuraçados, permitindo que você dispare mais salvas ao longo de uma batalha, resultando num impacto maior no resultado da partida. Com esses 5 truques, você já está sabendo como aproveitar ao máximo o poder dos encuraçados italianos, e então está na hora de carregar seus numerosos canhões e se preparar para devastar seus inimigos no Roll of Warships. Hoje eu fico por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães! Tchau!